Música O prédio impressiona pelo tamanho. São mais de 8 mil metros quadrados de área construída. Essa já é a terceira unidade da empresa inaugurada em Maceió. A AlmaViva é uma multinacional italiana, líder em seu país de origem, em trabalhos com informação e comunicação tecnológica. No Brasil, atua nas áreas de telemarketing e informática. A nova unidade custou 40 milhões de reais e representa um investimento de peso para o município. É uma oportunidade muito grande para a nossa juventude sair da ociosidade, não entrar na criminalidade, ter essa oportunidade de se profissionalizar. A AlmaViva foi implantada em Alagoas graças a incentivos do governo do estado e da prefeitura de Maceió e já vem abrindo o mercado de trabalho. Só na nova unidade trabalham cerca de 2.200 funcionários, a grande maioria no setor de telemarketing. A empresa presta serviços a vários segmentos da economia, entre eles, empresas de telefonia e TV por assinatura. Até fevereiro de 2015 serão gerados 5.800 empregos, mas a pretensão é aumentar esse número para cerca de 7.000 com uma nova unidade, tornando o Maceió o local do Brasil, onde a empresa vai investir a maior quantidade de recursos. A escolha da cidade não foi à toa. O interesse em Maceió é muito simples e tem um funcionário que tem uma ótima qualidade no trabalho. Tivemos uma ótima parceria com a prefeitura do estado, então pensamos e decidimos que o desenvolvimento nosso em Alagoas é sem dúvida a escolha certa para essas duas razões. Maceió